Nesse vídeo, eu vou falar sobre o material que eu uso para dar minhas aulas de inglês, as vantagens, por que eu gosto, quantos livros são, os recursos que ele tem. Olá, eu sou a Amanda, professora de inglês e mentora de professores de inglês. Se você quer saber tudo sobre dar aulas de inglês, venha no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre o material que eu uso para dar aulas de inglês. Porque toda vez que eu posto alguma coisa no meu Instagram sobre as minhas aulas, vem alguém perguntar, ah, que material que é esse, você que fez, onde você consegue esses áudios, que material interessante. Então já para deixar tudo resolvido, todo mundo respondido, já vim logo fazer esse vídeo e vamos nessa. Bom, queria começar dizendo que a coleção que eu uso, peraí que eu estou botando a ordem aqui. A coleção que eu uso chama American Inside Out Evolution. É da editora Macmillan, então não é meu, não fiz. Inclusive comprei todos, não é patrocínio aqui, tá bem? Já queria dizer, se quiser Macmillan me patrocinar, obrigada. Mas agora eu já comprei mesmo. Estou falando aqui porque eu gosto, é o que eu uso. Acho que ele é bem cheio de recursos, então vamos lá. Bom, é o seguinte, o primeiro que a gente tem é o livro beginner, tá bem? É esse verdinho aqui. E ele é nível A1, tá bem? Ele vem comprar aqui como nível A1. Ele é até mais fininho, vou explicar já para vocês a diferença desse aqui, do tamanho desse aqui para os outros. Depois a gente tem esse aqui, elementary, que é esse rosinha. Minha cor favorita, obrigada. E aí a gente tem ele aqui, tá vendo que ele entra de A1 para A2? Tá vendo aí, né? Ele entra de A1 para A2, por quê? Porque ele vai trabalhar também essa parte inicial que o A1 trabalha. Então ele vai falar de what your name, letras, alfabeto, números ou nacionalidade. Então ele vai falar disso, ele vai começar lento, só que aí ele aprofunda muito mais, tá? Do que esse primeiro aqui, do que o A1. Aí a gente tem o amarelinho, pre-intermediate, que é esse daqui. E ele vai entrar, papam, do A2 para o B1, tá vendo? Ele faz essa transição. Porque o aluno que fez A2, não necessariamente ele já virou B1, né? Nossa, agora ele está apto a ser B1. Então aqui a gente vai nessa transição, tá bem? A2 para B1, que é o nosso pre-intermediate, ok? Depois a gente tem o intermediate, que é o vermelhinho. E aí esse aqui já entra B1, tá? B1 completo. Sempre no quadro B1 comum de referência da língua, claro, né? Que eu já até gravei vídeo aqui, enfim, sobre nivelamento, sobre os níveis. Depois a gente tem upper, que é o intermediate, ok? Que aí ele entra para a gente aqui como B2. B2, B2. E aí a gente tem o advanced, bonito esse roxo. Advanced. Que aí ele já entra como o nosso C1, ok? Então é o nosso C1 aqui completo. As coleções que começam assim no A1, normalmente elas não atingem o nível C2. Não é o comum. Por quê? Porque o nível C2 já é um nível proficiente alto da língua. Então é muito comum a pessoa já estar ali enviesando para alguma coisa que ela queira fazer. Então ou na área profissional dela, ou para alguma prova de proficiência. Então é interessante que ela use um material específico para isso. Não só o material assim, que a gente vai debater sobre os temas, aprender gramática. É bom que ela já esteja escolhendo o material, enviesando para onde ela quer ir. Por isso que normalmente não tem. Então assim, essa aqui também. Vai só até um seu? Então vamos lá. Bom, o que eu gosto desse livro? Eu acho o livro muito completo. E aí a primeira coisa que eu queria dizer. Esses livros aqui são os livros do professor, tá? Eles são todos os livros do professor. Vou explicar o que eles têm de recurso para a gente. E queria falar também que para o aluno, o livro do professor é único, tá? Só tem um. Mas para o aluno, quando a gente vai indicar para o aluno comprar, a gente tem duas possibilidades. A gente pode indicar a versão completa, a versão full, que aí são 12 unidades. Ou a versão split, que aí é metade. Aí só vem 6 unidades. Os cursinhos, normalmente, como eles têm ali uma turma que eles têm que fazer caminhar de um mesmo lugar para o outro, né? Caminhar junto. Eles normalmente usam o de 6 meses, o de 6 unidades. Porque dura 6 meses. E aí, depois, nos próximos 6 meses, a turma vai lá e compra a outra parte. Agora, eu digo para os meus alunos, o inteiro, o full, são 12 unidades. Que vai levar aí, né? Realmente um ano, ou talvez até mais do que isso. Por quê? Porque é mais barato comprar o livro full, o livro inteiro, do que dois split. Então, como normalmente o aluno não vai fazer só 6 meses, né? Não é o comum. E ele está fazendo no formato personalizado, porque eu hoje estou trabalhando só com esse formato. Eu gosto muito desse contato um para um, ou um para poucos. Um para dois, de repente um para três. Mas pessoas ali que são do convívio do aluno. Eu gosto muito dessa personalização. Então, o aluno vai no tempo dele. É justamente isso. E aí, a gente acaba levando, inclusive, mais do que um ano, às vezes. Porque eu não trabalho só no livro, né? A gente vai trazer recursos adicionais, atividades adicionais. Só que a gente também não está com pressa. É o que eu falo para o aluno. Olha, meu objetivo não é ficar se cumprindo o livro. Não é fazer você seguir todos os livros, passar por todos os livros. Se você não estiver falando, não tiver segurança do que você está falando. Meu objetivo é fazer o aluno falar. Meu objetivo é fazer o aluno aprender e evoluir e ficar independente. Então, se ele está fazendo isso passando por um livro ou por cinco livros, na verdade, não faz tanta diferença. Até porque passando do livro muito rápido, ele vai ter que comprar outro. E aí, será que ele está falando? Será que ele dominou aquele conteúdo? Então, nossa meta, eu não trabalho com isso do tempo. Olha, ele tem que cumprir naquele tempo. O livro 1, esse aqui é o beginner, ele é uma exceção, tá? Ele não tem essa versão, o Spirit of Food. Ele só tem uma versão, que é de seis unidades. Até porque, como eu comentei com vocês, ele é só A1, tá? Então, ele é um livro mais básico mesmo. Então, para alunos que realmente sejam bem crus, assim, que ainda não viram muito... Na verdade, não viram nada de inglês, porque ele é bem cru mesmo. Porque, como o A2 também tem a parte inicial que o A1 tem, às vezes até começa a começar no A2. Isso aí vai de casa a casa. Mas, então, tá bem. Vamos ver aqui o que eu acho de vantagem desse nosso livro aqui para a gente. Vou pegar um deles aqui. Opa, passamos aqui no espiral. Vou pegar esse aqui porque eu coloquei espiral nele, então eu consigo passar as páginas. E eu gosto muito desse livro. Bom, eu acho que ele vem aqui no índice claro, tá? Então, vem o conteúdo aqui. Contents, eu acho que o conteúdo ali vem claro. Aqui, opa. Tá caindo. Aqui, eu também gosto muito, ó, porque ele vem com a explicação. Tá, velho? Não sei se vai dar para ver daí. Ele vem aqui, ó, a unidade 1. Aqui, unidade 1, chama Travel. E ele vai vir aqui, eu não consigo ler o contrário, mas eu sei que ele vem dividido, Speaking and Writing. Ele vem Reading and Listening. E ele vem Grammar, Vocabulary and Pronunciation. Então, assim, ele vai vir dividido o que cada unidade traz para cada habilidade. Eu gosto muito, eu acho que fica muito claro, você consegue ver aqui quais unidades você tem, qual o conteúdo em cada unidade. Então, eu acho isso prático quando você vai organizar material, até quando você vai escolher um material, né, para poder você ver. Ele traz isso de todas. Deixa eu passar a página aqui. Ele traz uma introduçãozinha. Então, enfim, informação aqui também não é essencial, mas acrescenta, né? Ele vai trazer aqui como é que ele traz em cada unidade do livro, tá? Como é que funciona cada unidade, de pronunciation, de vocabulary, reading. Ele vai explicar mais ou menos o embasamento de cada uma. Então, também, essa aqui eu não acho, assim, essencial, mas, de novo, acho que enriquece. E ele vai trazer também informações de como é que é você ensinar, teaching elementary students. Então, ele vai te falar o que representa isso, qual a expectativa que você pode ter daquele aluno, qual é o environment, como chama, o ambiente que você tem que criar de sala de aula. Ele te reforça ali como professor. Eu acho bem enriquecedor. Ele traz também aqui atividades, tá vendo? Top 10, atividades para usar com os alunos nesse nível. Então, cada nível ele traz as atividades top 10 para usar com aquele nível. Então, você não necessariamente tem que usar a atividade inteira que ele falou para você, né, daquele jeitinho. Mas você pode tirar ideias, pode adaptar, pode acrescentar vocabulário. Então, é rico, né? Enriquece, facilita a nossa vida aqui um pouco também. Ele vai trazer aqui, estou passando páginas. Ele vai trazer mais explicações aqui também sobre isso, de interação na sala de aula. Ele vai falar sobre atividades que você pode usar, os contextos, atividade de drilling, que é aquela que você muda, né? Um pedacinho da frase. Enfim, ele vai falar bastante conteúdo, bastante coisa para a gente. Então, eu acho um livro bastante rico para nós, professores. E, além disso, ele tem também aqui, passando página, passando página, passando página. Ele vai ter também aqui os nossos padrões do quadro europeu de referência da língua. Então, ele vai ter as tabelinhas com o checklist do que o aluno tem que atingir em cada unidade. Então, isso é muito, muito bom para a gente. Por quê? Porque você pode ver de onde o aluno está partindo. Você pode ver aonde o aluno tem que chegar. E se ele não chegou naquele ponto, você pode revisar, né? E deve revisar aquele ponto. Ao invés de deixar acontecer o que acontece às vezes, né? Muitas vezes é em cursinho, enfim. Quando a gente não presta atenção certinho nesses pontos que ele tem que atingir, o aluno acaba chegando no nível B1, no nível B2, cometendo erros de do e das, né? Fazendo confusão com prepositions simples, às vezes. Simples, né? Porque prepositions sempre vão obrigados. Então, assim, agora, sério, é muito importante. Porque aí você sabe de onde tem que sair, aonde tem que chegar. E aí tem os quadrinhos para você ir marcando de cada aluno, enfim, anotando, fazendo a sua organização da maneira como você preferir, para saber se o aluno está cumprindo aquele checklist, se ele está conseguindo dominar aquelas atividades que são feitas por unidade. Gosto muito. Outra coisa que eu acho interessantíssima aqui, ó. Acho super bem organizado a parte da explicação sobre o conteúdo. Então, aqui já está tudo marcado. Sou uma pessoa estudiosa dedicada, meu Deus. Então, além de ter marcado também, eu fiz anotações também à caneta aqui, fui adicionando algumas coisas. Porque a gente tem que usar também tudo o que o livro está falando, da maneira que ele está falando, e ficar preso no livro e só seguir o livro. E, meu Deus, não precisa. Inclusive, pelo contrário, não devemos, né? Porque se a gente fica muito preso no livro, a aula acaba ficando muito mecânica. Toda vez o aluno sabe que só o livro que a gente vai usar é só atividade do livro, e, meu Deus. Então, a gente pode usar uma atividade do livro, sair do livro, usar alguma atividade de algum site, usar alguma atividade que a gente preparou e trouxe já para o aluno, já para a aula, e depois voltar para o livro. Gosto muito dessa parte dinâmica. E aí o livro traz as respostas, claro, dos exercícios que estão no livro do aluno. Ele vai trazer também... Ele traz sugestões de warm-up, ele traz conteúdo, assim, de... Às vezes ele traz alguma cidade, alguma pessoa, e ele explica quem é fulano, o que é a cidade e tal. Então, ele traz alguns adicionais para a gente, gosto bastante. Acho bem organizado, porque ele vai na ordem. E o que eu quero dizer com ele vai na ordem? Por exemplo, quando tem um áudio que a gente vai passar para o aluno, ele está lá no livro do aluno, o áudio, né? O áudio. Então, ele vai ouvir só, está lá a atividade para ele, mas não está o transcripto para o aluno ali, né? Agora, para a gente estar. Então, a gente não precisa ficar manipulando o livro para ficar indo lá atrás, procurar o áudio que o aluno está ouvindo. Não, ele já vai tudo na ordem. Já está lá o transcripto do áudio, está lá a resposta do exercício. A gente tem atividade de grammar extra, que no livro do aluno ficam ao final do livro. E aí, para a gente, também já está aqui na ordem. Então, assim, quando chega o momento de atividade de grammar extra, se você quiser usar durante a aula com o aluno, né? Se você não escolher passar com o dever de casa, enfim, outra alternativa, você vai falar para ele, olha, vai na página tal. Aí, ele vai lá na página tal, ele vai lá atrás do livro. Mas nós, não. A gente não precisa ficar durante a aula, dando aula e procurando páginas de livro. Acho isso também muito prático, porque no dia a dia é um saco ficar procura, procura página, marca página. Então, já vem tudo aqui. Espera aí que minha garganta está seca, a garganta de professor é assim, né? Um minuto. Então, tá bem. Então, gosto disso também, de que as coisas vêm na ordem, tá bem? Tudo que vai aparecendo para a gente. Gosto, gosto bastante dessa organização. E aí, bom, as unidades vão todas assim. Estou aqui passando para ver o que mais a gente pode falar de interessante. E uma coisa que é muito, muito interessante, que a gente tem que ter nos livros, são os transcripts, né? Acho que é importante ter isso, o professor tem que ter, claro. E no do aluno também, porque é assim que a gente consegue fazer o listening com eles, de passar uma vez, duas vezes, de repente na terceira, depende da sua estratégia, você pedir para ele ver, para ele ler o que o áudio está falando, porque assim a gente pode adicionar vocabulário novo, ver se ele realmente entendeu, porque ele fala que entendeu, ou então ele respondeu a questão, mas na verdade ele não entendeu várias coisas, né? Porque a questão não está escrita. Muitas vezes ele consegue marcar, mas ele não entendeu realmente o que Deus está falando. Então, a gente vai lá e trabalha com o transcript. Então, gosto muito que o livro tenha isso. Gosto dos recursos de gramática extra que tem ao final do livro também, porque não necessariamente a gente precisa aprofundar sempre na gramática, ficar explicando milhões e milhões de regras, mas treinar o exercício que está ali, acho bastante enriquecedor. Então, gosto desse livro também. Bom, o valor desse livro, como é que funciona? A gente tem, já comentei, que a gente tem o full e a gente tem o split. Eu trabalho com ele no pack. Então, eu indico para o aluno comprar sempre o livro do aluno, mais o workbook, que é um livro preto e branco, né? Com exercícios. Enquanto o livro dele, do aluno, do student book, ele é colorido, enfim, bem bonito. E aí, esse pack, ele custa, ou ele custa, 340 reais. Mas é muito, muito comum você encontrar, né? O aluno comprar, encontrar de 300, 280, já vi aluno encontrando até de 260. Então, assim, acha um livro com bom custo-benefício, porque a gente vai usar o livro por um ano. Então, assim, 300 reais, é claro que não é um dinheiro, não é assim, passa-fácil, tudo bem, 300 reais. Mas, como a gente usa ele por um ano, acho que é um bom custo-benefício. Especialmente, porque a gente tem os recursos de digitais. Vou mostrar para vocês. Então, tá. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Vou mostrar ele aqui na minha tela do meu iPad. Esse programa, ele é só para iPad ou computador, tá? Porque a gente usa como professor, né? Então, deixa eu começar a gravar aqui na tela. Deixa, peraí. Minuto. Esse é a gravação. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Pronto. Esse aqui é o nosso aplicativo. Tá vendo que a gente tem aqui os livros? E aí, tá vendo que a gente tem, ó, quatro do roxinho? Ou quatro do rosa? Ou quatro do vermelho? Por quê? Porque aqui ele abre para a gente o material split. Então, ele abre o livro parte A do aluno, o livro parte B do aluno, e o livro inteiro também, que é esse full do aluno. E aí, como que ele abre isso daqui? Como que ele faz essa magia de a gente abrir esse livro do aluno? É um recurso que eu acho incrível, uma vantagem que eu acho incrível desse material. Bom, o material do aluno, eu comentei com vocês agora, que é esse de 300 reais, enfim, o de exercício, mais o de aluno, né, mais o estudante. E o nosso, o de professor, vai custar aí 170, 180. Então, não é um livro, assim, baratinho. Então, imagina você ter que comprar o livro do professor, mais o livro do aluno, para poder você saber o que ele está lendo, né? Porque não tem como você dar aula sem saber o que está na frente dele. Imagina, você ter que comprar 300 mais 200. Pô, ia ficar 500 reais para cada nível, de cada aluno, muito caro. Então, qual que é a vantagem maravilhosa dessa coleção? Você compra o livro do professor e ele vem com um código dentro do livro. Tá vendo? Ah, vai cair. Ele vem com um códigozinho aqui e aí você baixa o aplicativo, né, você cadastra no site, na verdade, esse código. Você baixa o aplicativo e pronto. Você tem o livro do professor físico aqui com você e você tem o livro do aluno aqui no nosso aplicativo. Então, é incrível, porque assim você tem que gastar só o dinheiro do livro do professor, porque você cadastra aqui e abre para você o livro do aluno. Então, deixa eu abrir aqui um, vou abrir esse aqui que eu acho que é a versão full, essa aqui do Intermediate. Aqui, tá vendo? Essa é a versão full, vai do 1, unidade 1, 2, 3, 4, até a unidade 12. Aí, olha só, aqui a gente abre os contents, aí clicou aqui, ele vai abrir as páginas. Aí você vai ver, vamos voltar aqui um pouquinho que eu já tinha passado. Você vai ver o conteúdo aqui, ele vir, né, se você quiser ficar a página cheia assim, mas é porque eu estou dando aí apoiado, deitado. E aí você passa, ele vai ter um walkthrough aqui, explicar um pouquinho algumas coisas. E aí você vai entrar na unidade. Então, o que é muito interessante aqui? Você consegue dar zoom, tá? Se você precisar aumentar, ver alguma imagem, fazer alguma coisa. Você tem aqui as respostas, tá? Que você precisa do exercício. você tem a opção de abrir uma a uma. Aqui, por exemplo, se você estiver compartilhando sua tela com o aluno, enfim, mostrando alguma coisa pra ele, você pode abrir uma a uma. Desculpa, minha garganta já está morrendo. Ou você, aí você reseta, ou você pode abrir todas. Então, aqui temos essa opção. Além disso, a gente tem também aqui, tá vendo? Esse aqui que é de áudio. Então, aqui já do lado do áudio, a gente tem aqui, aperta, ele abre aqui. Eu gosto muito dessa funcionalidade aqui, porque você consegue ir ou voltar, tá vendo? Então, ah, eu não entendi direito, volta esse pedacinho pra mim, você volta pro aluno, ó. Acho muito prático, porque às vezes tem uns áudios que você não consegue voltar, né? E aí você, ah, dá pra ouvir, não, tem que ouvir tudo de novo, tal. Então, gosto muito disso daqui também. E o aluno tem, tá? Esse acesso a desses áudios. Então, o aluno tem o livro digital também. Então, o aluno compra o livro dele, físico lá, compra o pack dele. Ele pode fazer o registro também no site, baixar o aplicativo, e ele tem recurso, acesso ao recurso digital. Tudo. Também, tudo que tá aqui. Então, se ele preferir usar, porque ele quer usar na tela, enfim, fica a escolha dele. E aí, aqui a gente tem também uma coisa que eu acho muito bacana, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Que tem tipo um, uma folhinha anotada com lápis. A gente tem exercício extra, e isso é que o aluno consegue acessar. Então, você pode passar pra ele fazer isso, ele pode ficar brincando, com esses exercícios, no momento lá que ele não tá em aula, ou você pode fazer com ele na aula também, enfim, vamos depender da estratégia. Aí, você abre aqui. Esse aqui é um de áudio, tá vendo? Você aperta play aqui, vai começar a tocar, e aí ele vai marcando a resposta que ele quer. Por exemplo, aqui tá de true or false, mas ele vai variando. True or false. Aí, ele pode ver as respostas. Cadê? Aí, mostrou todas, tá vendo? E aí, ele vai conferindo. Aí, esse outro aqui, ó. Opa. Se o primeiro foi de lista, e o segundo já não vai ser. Porque uma coisa que eu acho interessantíssima desse exercício aqui, desse livro aqui, é que ele não segue... Ó, esse aqui, tá vendo? Aí, você vai... Você tem que pegar e colocar onde vai, ó. Aí, você vai montando. Onde você acha que é? Opa, não consegui. E aí, pronto. Aí, depois você pode verificar as respostas. Mostrar a próxima. Aí, ele mostrou a primeira, que tava errado. Eu coloquei errado, porque eu não li, né? Uma coisa que eu acho muito interessante desse livro, ele não segue um padrão em todas as unidades, assim. Por exemplo, não é toda unidade que vai começar com reading and speaking, igual começou essa daqui. Vai ter unidade que vai começar com um texto sobre algum outro assunto que você vai falar, vai falar de vocabulário, ou algum que você vai focar na gramática. Então, assim, ele não vai ficar o tempo todo fazendo. É sempre começa com reading and speaking, depois começa com gramática, ou depois segue a gramática, depois segue... Não é, assim, um tópico pronto, sabe? Não é um negócio que sempre aquela estrutura, ele vai variando. Então, você não sabe se primeiro é a minha gramática, depois é o meu vocabulário. Acho que isso torna bem dinâmico. O que ele tem em todas as unidades é essa parte do final aqui, ó. Language for Life, que é uma aplicação de conteúdo que é usado, bom, pra vida, né? Então, é aquela parte. Vai falar de restaurante, aqui ele tá falando de pessoas que se encontram na rua, house to go e tal. Então, ele vai trazer sempre algum tema que é muito, muito usual. E outro que é esse daqui, que é o Life Skills, que ele vai falar sobre habilidade. E aí, cada unidade, ele fala de um tema dentro de habilidade. Se a gente começa a desenvolver aqui, é sempre alguma coisa que o aluno tem que falar mais, criar um ponto crítico, dar uma opinião sobre alguma coisa. E a última parte é o Vocabulary Extra. A única parte física, a única parte fixa que eles têm é isso. O Language for Life, o Life Skills, e mesmo assim, muda o tema, né? Mas a sessão é essa. E o Vocabulary Extra. Então, eu gosto bastante. Tem uma coisa que a gente consegue fazer também, deixa eu botar numa aqui que eu já tenha feito, que é... Deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu ver se esse lado aqui já tem. Tá vendo aqui, ó? Que é colocar... Tá vendo essa estrelinha vermelha bem aqui, na parte de baixo da página aqui, na página 46? Essa estrelinha aqui embaixo é o lado do exercício. Eu que coloquei. Então, você consegue colocar a cor da estrelinha que você quer, o símbolo que você quer. Tá vendo aqui, bem no cantinho à direita aqui, em cima do número página 47 aqui, tem o NP, um símbolozinho. Eu vou colocando diferentes símbolos de coisas que eu preciso abrir. Então, eu vou lá e anoto o que eu quiser ali dentro, alguma coisa que eu preciso. Eu consigo escrever no livro também, aqui, ó. Tá vendo? Nesse daqui, eu coloquei as respostas já. Porque eu quis mesmo. Porque, é claro, que você leva um tempo para você construir todas as respostas, deixar um livro desse inteiro pronto. Mas, algumas coisas você pode já destacar. Ah, do enfim, porque para você é mais prático, você quer lembrar daquele tema, você quer lembrar de falar aquilo dali durante a aula, você quer acrescentar alguma coisa naquele momento. E aí, você consegue deixar ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei amarelo com setinha. Então, você consegue adicionar bastante coisa. De recurso extra que a gente tem aqui, ó. A gente tem atividade de P.I. Work. Bom, temos unidades, temos... Ah, review aqui, ó. A cada três unidades, tá bem? Então, aqui é a unidade 1, 2 e 3, review A. Unidade 3, 4, 5 e 6, review B. Então, a cada três unidades, a gente tem review, o que é muito vantajoso, porque a gente sabe que a gente, os alunos veem os conteúdos e esquecem muita coisa, claro. Então, a gente faz a review, ajuda a lembrar, ajuda a refrescar, pratica mais um pouco. Aí, a gente tem aqui, depois tem P.I. Work, que são atividades para fazer em dupla. Então, se você dá aula personalizada, aí é só você e o aluno VIP, você faz com ele, não tem nenhum problema, mas se ele estiver com uma outra pessoa, você pode fazer com essa outra pessoa, ou se for em quatro pessoas, você faz duas e duas. Então, tem essa sessão aqui também. Tem a do Grammar Extra, que eu comentei já até mais cedo. Grammar Extra é sempre uma página de explicação para uma página de... Já acabou. Sempre uma página de explicação para uma página de exercícios. Então, o aluno pode ler, pode acessar isso, você pode acompanhar com ele, ou não, depende se ele precisa de mais acompanhamento ou não, aí depende da estratégia. Aí temos aqui, de glossário, audit script, símbolos fonéticos, e a lista de regular verbs. Então, assim, é um livro que eu acho bem bacana. Deixa... Ah, inclusive tem aqui, você pode cadastrar, tá vendo aqui embaixo, My Students? Se os alunos tiverem esse interesse, se eles cadastrarem o livro deles lá, porque aí tem aluno que não faz isso. Você pode cadastrar eles no My Students aqui, e você pode criar testes também aqui nesse aplicativo. E aí... Opa, deixa eu parar aqui, eu vou mostrar. Você pode criar testes também no aplicativo, que aí já é pelo site, tá? Não é direto aqui no aplicativo. Você cria no login pelo site, então lá no site, quando você entra, faz o cadastro do seu livro, tem a opção lá de criar testes, e você pode deixar salvo. Se você quiser aplicar testes, né, tem aluno que... Se o aluno já é adulto, normalmente ele não liga muito para a prova, não quer ficar muito sendo testado. Mas se você quiser fazer isso, se você quiser aplicar testes nos seus alunos, você pode fazer isso a cada unidade, ou a cada três unidades, ou a cada livro, enfim, fica a sua escolha. Você pode deixar salvo, e o aluno tem que acessar pelo aplicativo dele e responder o teste, você consegue ver a pontuação, enfim. Então, é interessante. É um material rico, eu acho prático para a gente, porque a gente compra o livro do professor e já tem acesso ao livro do aluno. Eu gosto da parte do recurso digital, porque eu gosto disso do áudio, tá lá disponível fácil, os áudios são de qualidade, e eu sei que às vezes a gente pensar, mas eu vou falar para o aluno comprar um livro, né? E é, vai. Porque, gente, na verdade, enriquece muito mais. É um custo-benefício incrível, porque senão você vai ter que ficar procurando recurso, procurando aula, preparando a aula inteira para cada aluno, para usar cada coisa. Então, assim, dá muito trabalho e não fica tão rico. Você tem dificuldade de achar áudios de qualidade, áudios que vão trabalhar exatamente aquilo que a gente precisa, ou expressões que a gente precisa. A gente tem que ficar filtrando os áudios para poder ver se eles são, né, assim, a prova de sala de aula, se não tem nada ali errado, se não tem nada ali explícito, se não tem nada que os alunos vão falar, nossa, mas um pouco sem noção, né, e tal. Então, assim, tem que ficar filtrando tudo isso. E o que eu acho mais enriquecedor para a aula? Você trabalhar com o livro, e não desliguei minha tela, trabalhar com o livro e com esses materiais. Porque aí, sim, você pode procurar materiais autênticos, né, procurar notícias, ou um pedaço de uma série, ou uma música, enfim. Trazer um pouco, né, um pedaço de um filme, falar sobre o filme, falar com o aluno assuntos que interessa em ele. E isso enriquece o livro, porque o livro tem um norte, né, o livro, a gente usar o livro, tem essa sensação de achievement, né, de o aluno está atingindo, está evoluindo em alguma coisa, porque os alunos começam a aprender, e aí, mesmo assim, eles têm dificuldade, eles ficam, ai, será que eu estou evoluindo? Não sei se eu estou muito evoluindo, porque, porque, ai, eu ainda travo para falar, sim, gente, trava nesse assunto aqui, mas você só sabe falar várias outras coisas, esqueceu, e aí ele, sim, esqueceu, porque ele sabe falar aquilo dele já, né. Então, com o livro, ele vai passando das unidades, e ele vai falando, e aí você fala para ele, ó, temos a unidade 1, parabéns, muito bem, vamos para a unidade 2, tudo mais, estamos evoluindo. E como tem a review, você vai lá e percebe o que está, né, o que faltou, o que não faltou, como tem o quadro, o que treinou, o que não treinou, né, como tem o quadro de referência também, que você está vendo ali, está acompanhando, né, você está acompanhando, né, de onde que o aluno saiu, para onde que ele tem que ir. Se ele não atingiu aquele ponto, você revisa com ele, você vai revisar aquele tópico, vai trazer exercício extra, aí sim eu acho bacana, porque o livro vai trazendo a sensação de completude, de que a gente está evoluindo, está percebendo aquilo dali, né, está completando aquilo dali, e traz atividade extra, porque aí você não fica só no livro também, porque é ruim, tem que trazer atividade extra, fazer atividade durante a aula mesmo, em sites, em recursos, em jogos, enfim, e aí enriquece, aí fica maravilhoso, porque aí você traz exercícios que o aluno se interessa, que vão acrescentar para ele, né, os deveres de casa também, porque aí não precisa usar só deveres de casa do workbook, eu não trabalho só com workbook, eu trabalho com workbook, e mais exercícios que eu preparo, e vou trabalhando de acordo com a necessidade do aluno também, tem alguns que eu já tenho prontos, claro, porque tem erros que são assim, todo mundo comete, e aí também apresenta para o aluno, eu tenho especificado aqui já, como eu consigo anotar, então cada parte que o aluno atinge, eu falo lá, aqui tem exercício tal, tem um dever de casa tal, eu organizo aqui, então, por exemplo, atingiu até a página 5, na página 5 ele tem que fazer o exercício tal, aí eu passo para ele, atingiu aquela página, ele faz aquele dever de casa, e aí vou dando dicas de livros, enfim, tem como a gente enriquecer bastante, mas gosto do material sim, para a gente ter um norte, para a gente ter uma organização, para a gente ter, a gente conseguir melhorar, a gente conseguir valorizar mais o nosso tempo, não tem que ficar procurando material desesperadamente, porque tem que fazer uma aula inteira com material que não é sequenciado, que muitas vezes não é de qualidade, a gente tem que ficar procurando, então eu gosto sim de livros de editoras reconhecidas, não necessariamente você tem que usar essa, existem outros livros bons no mercado, mas é importante observar que eles têm o que esse daqui tem, recursos de gramática, o transcription, o índice que você entenda o que ele está vendo, objetivos que o aluno tem que atingir, recursos para o aluno, e um valor aí também, que eu acho que é, acessível acaba que fica R$30, na verdade R$30 se dividir por 10 meses, senão fica até menos, e acho que vai. Então tá bem, então era isso, queria falar sobre esse material que eu uso, porque os produtores estão perguntando muito, tudo que eu posto, qualquer coisa que eu posto, é que material é esse, é seu, você que fez, você vende, e não vendo, não fiz, mas utilizo, estou fazendo propaganda porque eu gosto, inclusive se você quiser me dizer qual material que você usa, ou se você já conhece esse material, me conta aí, porque eu gosto de interagir com os professores, tá bem? E se quiser acompanhar mais dicas, se tiver gostado do canal, dá um like, e já me segue, até o próximo vídeo, bye bye! E aí 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 E aí